Diz gente do River Plate fala sobre o domínio dos brasileiros na Libertadores e Sul-Americana. Mas lembra, a Argentina é campeã da Copa América e Copa do Mundo. Confira a entrevista e os elogios ao futebol brasileiro. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. A gente estava comentando aqui que só o River Plate parece ser capaz de desafiar o domínio brasileiro na Libertadores da América. E a gente vai fazer contato agora com o dirigente do River, que está no Confute. Hoje, o evento que debate o negócio de futebol sul-americano aqui no Rio de Janeiro. Ele está com o repórter Fábio Jupa, quem dô as boas-vindas. Fala, Jupa! Fala, André. Boa tarde para você, para quem está conosco no Seleção. Exatamente. Eu estou aqui, o nosso convidado é representante de uma das grandes forças do futebol sul-americano, o River Plate. Quatro títulos de Libertadores, sempre candidato a mais um. O Inácio Villarroel é vice-presidente do River Plate. Um dos oito clubes que está nas oitavas, nas quartas de final, vai enfrentar o Colo-A-Colo. E mais do que isso, o River Plate, esse ano, ele é o anfitrião da decisão da Libertadores. Porque a decisão vai ser no Monumental de Núñez, casa do River. E eu imagino, Inácio, que como aconteceu com o Fluminense ano passado, o River quer muito estar nessa decisão, em casa, diante do seu torcedor, para tentar esse quinto título. Boa tarde, obrigado por participar do Seleção. Boa tarde, Fábio. Boa tarde de você. Boa tarde de todo mundo aí. André, boa tarde. Mas não é o formal. Não é uma decisão formal. A gente não recebeu ainda a comunicação de Comebol. Se a final da taça vai jogar o River ou não. É uma decisão que vai tomar o Comebol. Mas o mais monumental está preparado. Se tem que ser a sede da final, para ser a sede da final. Sim. André, o Inácio está com o retorno do programa. Se vocês quiserem fazer perguntas para ele, fiquem à vontade. Vou fazer uma aqui, então, Inácio. Muito obrigado por participar aqui do programa. Gentilmente atendeu o nosso convite. Eu estava comentando agora há pouco o domínio brasileiro na Libertadores, que é algo sem precedentes na competição. De 19 para cá, todos os campeões foram brasileiros. A gente teve três finais nesse período envolvendo clubes brasileiros. Caso o Flamengo passe pelo Penharol, teremos, pela quarta vez seguida, três de quatro clubes das semifinais brasileiros. Como um dirigente do futebol argentino enxerga essa diferença que hoje é gritante do futebol de clubes do Brasil para o restante do continente? E se você acha, está esperançoso de que o River esse ano consiga abalar esse domínio? Bom, boa tarde. É certo que você fala. É impressionante o domínio do futebol brasileiro agora no nível continental. Mas a Argentina é campeão do mundo, campeão da América. Mas é um sonho, minha ilusão, meu deseo é que River Plate seja, por fim, um clube da Argentina. Meu clube tem muita confiança, tem muita ilusão, tem um grande planteio, tem o retorno do Napoleão, do Marcelo Gallardo. Así que estamos com muita esperança e muita fé de poder chegar o mais lejos possível na tasa Libertadores. Inclusive, a gente tem uma arte para mostrar como o River foi forte na janela. O River foi muito forte nessa janela de meio do ano. Além do retorno do Marcelo Gallardo, trouxe jogadores como, aqui está a lista completa, Ledesma, o Bustos, o Pezella, o Acunha, o Mesa, o Barreiro, Biafore, Carbone, Gatoni, além do treinador Marcelo Gallardo, pacotão do River Plate. Dois campeões do mundo, Pezella e Acunha, listados nessa lista. Eu queria aproveitar até o gancho que ele mesmo deu. Boa tarde, prazer falar contigo. Você tem uma explicação para o fato do futebol brasileiro ter o domínio em âmbito sul-americano e a seleção argentina ser bicampeã da Copa América, ser campeã mundial, ter treinadores espalhados na elite do futebol europeu, o que não acontece com o Brasil. Você consegue explicar por que o futebol de clubes e o futebol de seleção estão num momento tão diferente em relação a esses dois países? Pergunta do Alexandre Lozete. Alexandre, prazer. Não é fácil, não é fácil compreender por que. Eu acho que a situação dos clubes brasileiros é consequência da economia do país, consequência da organização dos torneios brasileiros, o investimento que faz na infraestrutura, em todos os jogadores formativos. Brasil e Argentina são históricamente países que têm brindado e sacado jogadores todo o tempo. Eu acho que hoje Brasil, a nível clubes, tem uma organização muito importante, muito alta. Os torneios são de uma grande qualidade, os estados são de uma grande qualidade. E, bom, tudo isso o vemos hoje em o que vocês contavam no início, na quantidade de finales ganadas por equipes brasileiros, na quantidade de equipes brasileiros jogando, salvo River e Peñarol, jogando hoje as linhas de finales da Copa Libertadores. Mas a Argentina é Argentina, o futebolista argentino é um futebolista competitivo. E o River, com sua história e seu presente, realmente acho que está na altura hoje de dar-lhe batalha e de dar-lhe pelea também aos grandes equipes brasileiros. Jupa, queria agradecer o Inácio, agradecer a você também. O Confute é esse evento realizado essa semana no Rio de Janeiro, trazendo dirigentes aqui do futebol sul-americano para debater o negócio do futebol. Me despeço então de vocês. Muito obrigado, Inácio. Obrigado, Jupa. Grande abraço ao senhor e até a próxima. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Cara, e jogar em casa, né, cara? Vamos decidir em casa com o Colo-Colo, já são muito favoritos. Se for o River, né? Oi? Não, outro Colo-Colo vai decidir em casa. Ah, não, não. E aí chegando na semifinal, independentemente do adversário, o River ter a melhor campanha, decide em casa. E na final, a Comebol marcou a decisão para Buenos Aires. Ela não anunciou qual estádio. Parece óbvio que vai acontecer. Se o River estiver na final, a decisão será no Monumental. E o que o River não estiver no Monumental, aí pode ser na Bomboneira, por exemplo. O que é um absurdo. É um absurdo sem tamanho. Cara, eu acho que a Comebol está com medo de público, porque o Monumental está com capacidade para 86 mil pessoas. Aí se a final for, sei lá... Então desiste do jogo único. O Colo e alguém. Não vai lotar o Monumental, entendeu? Então desiste do jogo único. Porque isso é um absurdo. For Colo, Colo e, se bem que o Penharol, os caras pegam a barca e estão lá rápido. Se forem dois times brasileiros... Também, dificilmente lotará o Monumental com dois clubes brasileiros. Mas isso não é problema do adversário, do suposto adversário do River Plate na final. Se o River Plate chegar na final contra Penharol, São Paulo, Botafogo ou Flamengo, e aí você vai chegar para esses clubes e vai falar, a final é no Monumental? Não, eu entendo a sua indignação. Eu só estou constatando que a Comebol não divulgou o estádio por essa razão. Pelo comebolismo, claro. Até porque a gente sabe o comebolismo, a gente sabe como eles atuam. Mas é um absurdo, é mais um absurdo. Acabou. O River Plate é o único argentino que pode medir forças com o brasileiro. Quem sabe ganhar a Libertadores depois de tanto tempo, o domínio dos brasileiros. Deixe seu like, seu joinha e até o próximo vídeo.